Fala galerinha, Márcio Barpa aqui no canal. Terminou de instalar o seu sistema operativo Windows 11 e quer terminar instalando todos os drives para ele rodar redondinho? Então saiba que aqui no canal, o inscrito é quem manda. E por solicitação de vocês, eu já fiz o vídeo de como fazer o pendrive, como instalar e formatar o Windows 11 do zero. Os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado para vocês os vídeos, caso você tenha perdido algum. E agora eu vou estar mostrando a máquina recém-formatada, o processo de instalação de drives para você. Usando um processo que eu acho muito seguro e muito top. Na verdade eu vou explicar dois, mas um é o que eu mais uso e que eu recomendo a você. Gostou da ideia? Então vamos direto para a tela do computador. Ok galera, aqui na tela do nosso computador, eu acabei de formatar esse computador, tá? Se você procurar, você vai ver os vídeos aí. Logo após que nós instalamos ele, olha só uma coisa que acontece. Tanto no Windows 11 como no Windows 10, nós temos que vir e verificar se tudo está funcionando. Drive de som, drive de áudio, tudo. E como a gente faz? A gente vai abrir aqui, vai clicar em propriedades no Windows 11, mostrar mais opções. Nós vamos aqui em gerenciar. Quando nós clicamos aqui, vai abrir essa abinha aqui, o gerenciador de dispositivos. Galerinha, peço desculpa para vocês que eu falo muito rápido, mas quem já é inscrito aqui no canal conhece o meu método. É rápido e objetivo. Nós vamos aqui em gerenciadores de dispositivos, ok? Olha aqui, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Toda vez que você faz uma instalação do zero, ele vai ficar com esses pontos exclamativos aqui para você, tá vendo? Esses pontos exclamativos aqui, significa que pode ser drive de Bluetooth, de áudio, de webcam, teclado, mouse. Alguma coisa não está funcionando, porque o Windows não tinha o driver de instalação para ele funcionar. Ele funciona, está ali, mas você precisa instalar o programa que faz o Windows entender como ele funciona. Aí, se você tiver com todos os drives instalados, a sua webcam vai funcionar, o seu áudio vai estar saindo, vai poder escutar música, o seu vídeo vai estar funcionando sem travar e sucessivamente, gente. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou te mostrar como é que instala esses drives. Bom, se você tiver com o notebook, você pode entrar no site do fabricante do notebook e lá na parte de suporte, que eles têm todos os drivers ali à disposição de você, ok? Todo, todos, todos têm. No desktop é um pouco diferente. Você vai ter que pegar os drives padrões da placa-mãe, pegando o modelo da placa-mãe, ok? E entrando no site, baixar todos os drives ali. Cada hardware que você tiver, você vai ter que baixar os drives. Ou você faz que nem eu, que vou te dar essa dica espetacular agora, top, top, top. Mas antes, vou pedir pra você, vai ali, deixa aquele like se você já é inscrito. Se você não é mais inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, toda semana tem vídeo. Então, não perde, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a crescer, porque toda semana tem vídeo aqui pra você. Então, agora eu vou te mostrar essa maneira espetacular que eu uso. Eu uso um programa chamado Drive Pack Solution, ok? Esse aplicativo, vocês vão ver que ele funciona como mágica. Mas, já vou dizendo pra vocês, tem o site, você pode baixar, pode fazer, mas eu não recomendo. Por quê? Quando você usa ele do site, ele instala um monte de programas a mais no seu computador, e isso não é legal. Eu tenho uma versão do Drive Pack Solution aqui que eu uso pra instalação. E se você seguir isso aqui que eu tô te mostrando agora, você vai ver a mágica acontecer sem ter dor de cabeça. E eu vou tá deixando o link pra você baixar esse Drive Pack que eu tenho, e você ter ele dentro do seu computador aí, sempre que você formatar. Seu computador, da sua tia, da sua avó, até mesmo ganhar um dinheirinho fazendo daquele vizinho seu chato, que não sabe formatar, que não conhece o canal aqui ainda, porque eu garanto que se ele conhecer, ele vai saber formatar, galera. Então, vou te mostrar agora. Bom, primeiramente, o meu Drive Pack Solution tá dentro de um HD, ok? Eu vou conectar ele aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Bom, depois de conectar o HD aqui, ó, você vai ter uma pasta chamada Drive Pack Solution. Você pode fazer de duas maneiras, conectando a internet ou não conectando a internet. Por que conectando a internet? Olha só, mais uma dica top pra você. Se você conectar na internet, ele não vai usar os drives que você tem disponível dentro do seu HD. Ele vai baixar tudo online, atualizado, as últimas versões. Caso você não tenha, você pode instalar diretamente ali, o processo é igual. Quer ver? Ok, ele já conectou na internet. Eu abro aqui e venho aqui, ó, Drive Pack Solution. A última opção. Botão direito do mouse, executo como administrador e dou um sim. Ele vai carregar essa telinha aqui pra gente, do Drive Pack. Olha só, gente. Como eu estou conectado na internet, ele vai vir uma mensagem aqui que ele vai usar muita banda da internet pra baixar os drivers. E vai deixar ela lenta. Então, o que que eu faço? Eu dou ok, porque eu quero que ele faça o mais rápido possível. Aí ele vai fazer um load, um... Ele vai fazer um load, né? E vai ver quais os drives que ele precisa baixar pra você, tá? Olha só, preste muita atenção nessa hora. Não saia dando ok, ok sem ler antes. Preste atenção e não pule as etapas que eu estou dizendo aqui. Porque senão você vai ter problemas, ok? Então, vambora. Olha só. Nessa tela aqui, ele já detectou o modelo do notebook ou do computador nosso. Eu vou dizer aqui pra ele, eu quero a modalidade Expert, ok? Aqui embaixo, Expert. Eu vou clicar nela, vai mudar tudo. Olha só. Nessa parte aqui lateral, tem uma barrinha. Você vai rolando aqui pra baixo, ele vai instalar todos esses drivers aqui pra gente, ó. Mas aqui embaixo, gente, ó. Em Drivers Utilities, você tem que vir aqui e desmarcar essa opção. Senão ele vai instalar um monte de coisa no seu computador. Desmarca. E também, depois, você vai clicar aqui, ó. Nesse íconezinho do Windows. Porque senão, olha só, ele vai querer instalar um monte de programas também aqui, ó. Você desmarca essas opções. Gente, não é difícil. É só prestar atenção. Olha só. Desmarca essas opções. Clica aqui na ferramentinha de novo aqui do mecânico. E depois você vai clicar aqui, ó. Instalar agora. Deixa eu minimizar aqui pra vocês verem. Ele vai aparecer, gente, ali aquela porcentagem ali. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar a telinha pequena. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ela. Não. Essa porcentagem aqui, ele vai instalando pra cada driver aqui embaixo, ó. Ali, ó. Cada drive desse, ele vai te dando um percentual de instalação. E se você deixar isso aqui aberto, você vai ver que cada drive que ele vai instalando vai sumir num ponto de interrogação desses aqui, ó. E isso que é o top, galera. Vamos esperar. Ele já tá processando tudo. Você vai ver que a máquina vai ligar os coolers. Vai fazer tudo sozinha e você não vai precisar fazer nada. No final, o seu computador vai tá apto com todos os drives instalados. E se você tiver com a internet, atualizados. Galera, vale ou não vale aquele like maroto? Sério mesmo. Vai ali. Dá pelo menos aquele like. Fala o que você tá achando do conteúdo. Por quê? Cada vez que você vai ali, dá um like, deixa o comentário, eu analiso e faço vídeos pra vocês. Ele tá piscando a tela ali porque, ó, ele acabou de instalar o drive de vídeo da máquina. Tá vendo? Olha lá, tá sumindo o drive de vídeo. Tudo sozinho, automatizado. Então, galera, vem aqui, ó. Tá tudo instaladinho. Já instalou até os dois drives de vídeo ali. Deu ok. Terminando a instalação do Windows, você tem que instalar sempre os drives. Lembre disso. Os drives são os dispositivos e periféricos que você tem no seu computador. O Drive Pack Solution, da maneira que eu tô deixando aqui no link, um presentão pra você, ele vai te atender muito bem. Você viu? Fez tudo automático, você não teve trabalho, o computador tá pronto. Agora, falta você instalar os programas essenciais pro seu trabalho. E isso já é um papo pro outro vídeo, que eu também vou tá gerando um link pra vocês com um pacote de programas que eu uso sempre pra deixar o computador com todos os programas necessários pra um uso básico. E esse uso básico serve pra todo mundo. Depois você vai personalizando ele. Gostou do vídeo? Vai ali, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal, caso você não é inscrito. Deixa nos comentários o que você achou. E eu te lembro que a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!